DJ PICTOR E hoje é baile de domingo e eu vou chutar no balde Que ela falou que eu tô breque com aquela da live Que o jacaré tá sorrindo estampado no brite Tudo ou nada desde que eu nasci E se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim Que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo Que nem foguete guiado com a mira de sniper E tudo de qualidade que pra nós, por natureza, não é simples, é raro Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo Que nem foguete guiado com a mira de sniper Nas lacoste no snipe, por nós, na natureza, não é simples, é raro Se eu te contar quanto meu guarda-roupa vale E a atendente chora, eu nem falei por onde Só de Guara, deixei um vento na lacoste E de deboche dentro da minha caldoana, então Ontem eu adestrei meu crocodilo, tá manso Tranquilo, tomando sombra embaixo do coqueirinho Mas tranquilo, tá os cardizinho, tá cantando lindo Fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto e eles devem virar meu sócio O intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox É o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o memo, avisa a gerente Prepara três atendentes Que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá cagando a cat E já fica ciente que nós temos que fazer